E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipeira e dando continuidade a nossa série de vídeos respondendo a pergunta, o que é futuro na agricultura? Eu tenho certeza que você que está iniciando, você que está estruturando a sua criação de galinha, a sua produção de aves, seja ela para corte como para produção de ovos, eu tenho certeza que você não vai pegar o seu dinheiro que está aí na sua casa, que está no seu bolso, que está na sua poupança e aplicar em um negócio sem ter essa visão de futuro. Então, no vídeo anterior da série, eu falei sobre seis pontos que é promissor, que é futuro na nossa agricultura. E hoje eu apresento outros pontos e apresento também, pessoal, o que os nossos amigos criadores responderam, qual o ponto de vista deles a respeito do futuro da nossa agricultura. Uma maior organização, uma união e esse aumento dessa conectividade entre criadores, entre fabricantes de equipamentos para a nossa agricultura alternativa, entre os produtores e as empresas que produzem os pitinhos e as pintalinhas, os fabricantes de ração, é futuro para a nossa agricultura. Pessoal, o aumento da procura e do consumo de alimentos enriquecidos, como, por exemplo, ovo enriquecido com ômega 3 e outros nutrientes, é futuro para a nossa agricultura. Um aumento nas compras de produtos locais e de consumo desses produtos locais. Você que produz aí na sua comunidade, na sua cidade, no seu povoado, no seu assentamento, vai haver um avanço na compra desses produtos da agricultura familiar, desses produtos locais, desses produtos regionais. Isso é futuro para a nossa agricultura. Pessoal, o nosso amigo criador, Ezequias Parente, da cidade de Coari, do estado do Amazonas, disse que minha visão de futuro para a criação de galinha é a produção de animais mais resistentes e produtivo ao mesmo tempo. Isso é o sonho de todo avicultor. Pessoal, o amigo criador Alex Braz, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, disse que o futuro na agricultura consiste em uma criação sustentável, desde o início com a própria produção dos pintinhos, com base de galinhas comum, com galos melhoradores para se ter maior produção, mas tendo uma boa resistência à doença pela rusticidade das mães, passando por uma alimentação de boa qualidade e barata, incrementando o máximo possível de alimentos alternativos produzidos no sítio, como um pasto de boa qualidade e outros alimentos que sobram, diminuindo assim a dependência das rações cada dia mais caras devido ao crescente aumento de exportação para a China, por fim, impactando uma melhor saúde das aves através da própria alimentação saudável e utilização de ervas em manejo corretos para diminuição de antibióticos que reduzem a nossa margem de lucro e traz uma melhor qualidade ao produto final, que é o ovos e carne. O nosso amigo criador, Johnny Pimentel, do povoado de Quixaba, na cidade de Tucanos, do estado da Bahia, diz que o futuro da agricultura, no âmbito da agricultura familiar, uma criação alternativa, rentável e sustentável, está no melhoramento genético de nossas galinhas, SRD, sem raças definidas, ou raças locais com raças puras. Assim, iremos obter aves mais resistentes, mais produtivas e adaptadas ao clima local. O uso de plantas medicinais que promovam a saúde preventiva e tratamento de doenças típicas também é futuro. Boas práticas no manejo que proporcione para nossas galinhas saúde e bem-estar, para que elas possam nos retribuir à altura. Eu acredito muito na criação de galinhas em um sistema caipira sustentável, rentável e alternativo. Pessoal, a nossa amiga criadora da cidade de Rio das Ostra, do estado do Rio de Janeiro, Natália Biar, do canal Uma Roça no Meu Coração, disse que vê crescimento da busca de aves que se perderam com o tempo, como a Rodisland Red, a galinha que põe ovos verdes e também a busca pelo novo, como a GLC, a Gris Cedrin e a Gigante Negro de Géssio. Hoje, quando alguém procura iniciar uma criação de galinha, pensa na diversidade e também quer que elas produzam bem e mais rápido que as pedos. O nosso amigo criador, Eduardo Figueiredo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, disse que o futuro da agricultura teria que passar por uma valorização do produtor, que se preocupa com a qualidade e sustentabilidade. Mas, infelizmente, na hora de vender, o que está valendo é o preço. Mas, sou muito persistente. Um dia, essa mentalidade vai mudar. Pessoal, logo, logo, teremos outros comentários, outros vídeos da série respondendo a pergunta. O que é futuro na agricultura? Então, deixe o seu comentário, o seu nome, a sua cidade, o estado em que você mora. Deixe o seu ponto de vista, a sua visão de futuro na nossa agricultura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever no canal, assistir outros vídeos aqui do canal. E ative o sininho que tem aí ao lado do nome inscrição e para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.